15 horas e 15 minutos, eu escutei uma barulho de vento, por isso que eu vim pra janela. Mas não está tanto não. Olha, a aula usada de dobro. Não tem aqueles que ficam pulando ali. 16 horas e 16 minutos, olha as minhas formadoras. O sol está bombando ainda rapidinho. Não tem banho. 16 horas e 16 minutos, olha as minhas formadoras. O sol está bombando ainda rapidinho. Não tem banho. 16 horas e 46 minutos, muito sol. Olha as minhas, olha, indo pra São Paulo. Elas estão indo pro ar. Estou indo pro lado oeste. Estou indo pro lado oeste. Mas, engraçado, elas chegaram aqui e não tinham tantas minhas. O lado de baixo da vida. 17 horas e 25 minutos, quase por do sol. Imagina em mim, também recebe a foto. E nós em mim, também recebe a foto. Oeste está bombando de beleza. Oeste está bombando de beleza. Oeste está bombando de beleza. Está um ventinho, mas o dia inteiro está esse ventinho. Olha, balança um pouquinho as folhinhas. E olha, as nuvens estão indo para o lado oeste. Olha, para o oeste. Continua indo para o oeste. O normal é ir para o norte, para o lado de São Paulo. Bom, eu acho que eu não vou ter mais nada tão lindo para mostrar. Já fiz um vídeo antes, adiantei hoje, né? Então, boa noite, pessoal.